Eu não posso parar, eu prefiro as ruas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer O amor que eu tive, e o peito espelho, na distância se perder Então, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer a vocês todas Parabenizar todas nós, que todas nós somos mulheres empoderadas, guerreiras Que acreditam naquilo que se sabe que sim é capaz, não desistir nunca E vamos continuar nessa luta como mulher, parabéns E celebrar o dia da mulher é isso, é perceber que o princípio gerador, nutridor E essa energia feminina, na visão japonesa, na medicina tradicional japonesa A gente chama de yin e yang, a energia feminina o yin e a energia masculina o yang E esse equilíbrio, principalmente da energia feminina, é que faz a gente ser mais centrada Ter o lado emocional, ser mais intuitiva Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto